Senhor Jesus Cristo, te adoramos, te adoramos Eleve os seus braços, derrama, derrama sobre nós a paz A paz que vem do céu, a paz que vem do céu Derrama sobre nós, derrama sobre nós a paz A paz que vem do céu, a paz que vem do céu Derrama, cante forte Derrama sobre nós A paz que vem do céu E vamos acolher o Senhor que entra no meio de nós Graças e louvores se deem a todo momento Graças e louvores se deem a todo momento Graças e louvores se deem a todo momento Estenda sua mão em direção a Jesus e cante Senhor Jesus Cristo, te adoramos, te adoramos Derrama sobre nós, derrama sobre nós A paz, a paz que vem do céu A paz que vem do céu Derrama sobre nós, derrama sobre nós A paz que vem do céu, a paz que vem do céu Peça, derrama sobre nós, derrama sobre nós A paz que vem do céu, a paz que vem do céu Espírito Santo, Espírito Santo, te adoramos, te adoramos Eleve os seus braços Derrama sobre nós, derrama sobre nós A unção, a unção que vem do céu A unção que vem do céu Derrama sobre nós, derrama sobre nós A unção, a unção que vem do céu A unção que vem do céu Só vocês, derrama sobre nós Derrama o amor O amor que vem do céu Derrama sobre nós, derrama sobre nós A unção que vem do céu Derrama sobre nós, a unção que vem do céu A unção que vem do céu Mais uma vez, diga para o Senhor Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Acolha Jesus Por trás desse véu Desta hoxa consagrada Aí está Jesus Corpo, sangue, alma, divindade Tão belo como Ele está no céu Ele está aqui glorioso Humilde O mais humilde Ele quis se fazer pão E disse, isto é a minha carne João 6,51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem comer deste pão viverá eternamente O pão que eu hei te dar É a minha carne Não simboliza Não parece Não representa Estenda a sua mão E acolha Jesus A frase que São Francisco Marto Aquela criancinha de oito anos de idade Um dos videntes Um dos videntes de Fátima A ejaculatória que ele mais fazia o dia todo É Eu te amo tanto Jesus Eu te amo Diga para ele também Eu te amo tanto Jesus E está aqui aquele que abriu as portas do céu Que venceu a morte Que venceu a morte Que conquistou a vida eterna Para você Ama Jesus agora Diga Eu te adoro Jesus Antes mesmo de impedir qualquer coisa Primeiro Adore aquele que sabe Tudo o que você precisa Acolha Ele mesmo que disse Ao ensinar o Pai nosso O Pai do céu sabe do que necessitais O Pai sabe Acolha então o Filho Que o Pai vai conceder tudo Acolha o Filho O pão que vem do céu Senhor Jesus nós te amamos Nós te adoramos Eu te amo Senhor Diga para ele Senhor eu te amo do fundo do coração Eu te amo Senhor Eu te recebo Eu te adoro Eu te adoro Senhor O meu coração se une ao teu agora Para Jesus não existe distância Mesmo sendo de vento Sendo tão grande Ele está aí junto de ti Onde tu estás Para ele não tem distância Embora olhemos para a hoste Onde ele está Corpo, sangue, alma e divindade Os olhos dele te alcançam Onde tu estás O amor dele te alcança Onde tu estás O carinho dele e o cuidado te alcança agora Então diga para Jesus 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 Eu estou aqui para te amar Eu estou aqui para te amar Para te adorar Para te adorar Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por ter dado a vida por mim na cruz Por ter dado a vida por mim na cruz Obrigado Jesus Obrigado Jesus Como filho de Deus Como filho de Deus Eu fui adotado em Jesus Cristo Eu fui adotado em Jesus Cristo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Eu te amo Senhor Aplauda Jesus com o coração Eu te amo Jesus O pai procura adoradores O pai deseja adoradores Isso Jesus Isso Jesus falou para a samaritana O pai procura adoradores Eu quero ser um Jesus O pai deseja adoradores Mais uma vez O pai procura adoradores Ele deseja mesmo O pai quer O pai deseja adoradores Ele deseja adoradores Eu quero ser um Eu quero Jesus te adorar É isso que eu quero fazer no céu Se o Senhor com misericórdia me acolher Eu quero te adorar Pelos tempos sem fim Eu te amo Jesus Eu te adoro O pai deseja adoradores O pai deseja adoradores O pai procura adoradores Eu quero ser um Diga para ele Adoradores Eu quero O pai deseja adoradores Se conhecesses Se conhecesses O dom de Deus O dom de Deus E quem te fala Tu pedirias Tu pedirias Tu pedirias Estenda sua mão Dá-me, Senhor Dá-me, Senhor Dá-me, Senhor Dá-me, Senhor Dá-me, Senhor Dá-me, meu Deus Dá-me, Senhor Dá-me Senhor, dá água viva, dá-me meu Deus, dá água viva, o Pai procura, o Pai procura, você é esse adorador que o Pai procura, Jesus está tocando o teu coração, você que estava há muito tempo com a fé arrefecida, devido aos problemas, às demoras de Deus, por coisas que você pediu e não atendeu, por pessoas que morreram, e o seu coração ficou abalado, Jesus está tocando agora e consolando você, Ele está consolando o teu coração, deixa Jesus agora curar, toda essa tristeza que está dentro de você, das lembranças dolorosas, até dos traumas que você se lembra, das pessoas que você ficou decepcionada, decepcionado, neste momento Jesus enche o seu coração, dessa água viva, de um coração sequioso de amor, e que não recebeu o amor de um pai, o amor de um marido, o amor de um filho, seu coração foi ficando seco, vazio, sem alegria, se sentindo como desamparado, sentindo tão distante de Deus, pelos erros e desacertos da vida, mas neste momento, Jesus te abraça onde tu estás, Ele te acolhe, onde tu te encontras, sinta esse amor, sinta esse amor, que vem do alto, é mais do que emoção, é muito mais do que sentimento, a tua alma está sendo amada, o teu coração está sendo imerso, no amor que não tem explicação, o amor que não tem como trocar por outro, o amor que é preferencial, você está sendo inundado, principalmente você que está mergulhado há muito tempo, e tem lutado, contra uma depressão, você não sabe como começou, talvez não tenha nenhuma causa, um gatilho que causou tudo, mas talvez esteja lá naquela raiz, daquela perda, daquela separação, daquela morte, daquela dificuldade financeira, que não passa, o seu coração foi ficando entristecido, e um vazio na alma, chorando constantemente, sem forças, para reagir, para se levantar, Jesus agora está curando, toda essa depressão, todo o sofrimento mental, e espiritual, que você está vivendo, o amor de Jesus entra, onde nenhum remédio, é capaz de entrar, o amor de Jesus entra, onde nenhum diagnóstico, é capaz de apontar, o que está doendo em você, Ele olha agora com carinho, Ele olha com carinho, e vai tocando nessas áreas, feridas, nessas áreas, doloridas no seu coração, Ele está agora, curando o seu coração, e você vai pedir, dá-me Senhor, desta água viva, dá-me Senhor, pede para Jesus, dá-me Senhor, dá-me Senhor, dá-me Senhor, dá-me Senhor, dá-me Senhor, mais uma vez, estenda a sua mão, para o Senhor, é Ele quem te diz, se conhecesses, se conhecesses, o dom de Deus, e quem te fala, tu pedirias, dá-me Senhor, água viva, dá-me Senhor, eu preciso, dá-me meu Deus, d'água viva, dá-me Senhor, levante os braços, e cante, dá-me Senhor, eu quero esta água viva, d'água viva, dá-me meu Deus, d'água, o verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador, adorador, sabe adorar-te, sabe adorar-te, como desejas, sim em espírito, e em verdade, quero adorar-te, ó Deus de amor, sim em espírito, sim em espírito, e em verdade, quero adorar-te, ó Deus de amor, Jesus passou agora, Ele restaurou a audição, uma pessoa que está aí, bem perto, você vai poder, onde você estiver, você vai tirar o seu aparelho, de audição, e você está escutando bem, sem aparelho, que mesmo com aparelho, a audição estava muito limitada, tire o aparelho, e você onde está, escutando, você vai balançar o seu aparelho de audição, você vai balançar a mão, tendo nas mãos este aparelho, Jesus passou, e restaurou, a sua audição, balança o braço onde você está, glória a Ti Jesus, obrigado Senhor, glória a Ti Senhor, e Jesus está curando também uma mulher, que durante a vida dela, ela ouviu insultos, do marido, você ouviu só coisas duras, e nenhuma palavra, de carinho, e de alento, seu marido mudou, mas a ferida no seu coração é tão grande, que você não consegue mais, amar seu marido, devido a tantas coisas ruins, que durante anos a fio, você foi escutando, e Jesus está curando você, que tem essa dificuldade, um barulho no ouvido, e esse barulho veio desse tempo, em que você ouviu coisas, que não deveria ter escutado, ofensas, de um marido bêbado, e Jesus cura, agora, esse barulho, no seu ouvido, acabou, esse barulho, fazia você, inclusive, não conseguir escutar as coisas, é uma dor tão grande, que você sente, e a cura que você recebe, e você vai balançar o braço, você que tinha esse barulho, e toma posse da cura, você mulher, que sofreu tanto com esse marido, acabou o sofrimento, glórias a ti Jesus, obrigado Senhor, obrigada Senhor, nesse momento, olhe para Jesus, você que sente, um vazio dentro de você, assim como a samaritana, sentia, um vazio, e ao se encontrar-se com o Senhor, a vida dela foi transformada, você que hoje, está pedindo ao Senhor, a transformação, a conversão, saiba, é o Senhor que tem mais sede, de te salvar, do que até mesmo você, de ser salvo, é o Senhor que diz, ao seu coração, eu tenho sede, da tua alma, eu tenho sede, da tua entrega, eu tenho sede, da tua alma, eu tenho sede, da tua entrega, deixa o resto, deixa o resto, fica comigo, sou o teu Deus, teu pai, teu amigo, deixa o resto, fica comigo, sou o teu Deus, teu pai, teu amigo, aquela samaritana, deixou o cântaro, aos pés de Jesus, entrega agora, as suas necessidades, pés, qual é o cântaro, que você tem que entregar, para Jesus, deixar nos pés dele, o cântaro, representava, a necessidade vital, ela foi lá no poço, para buscar água, mas encontrou Jesus, água viva, por isso, ela deixou o cântaro, aos pés de Jesus, coloca agora, o teu cântaro, entrega tuas dores, tua necessidade, teu milagre, você não voltará vazia, vazio, para casa, entrega, coloca, diga, Jesus eu te entrego, fala em voz alta, Jesus quer ouvir tua voz, eu te entrego, Senhor, Jesus quer ouvir tua entrega, entrega também aquela fraqueza, entrega o alcoolismo, lá na sua casa, entrega, a discórdia, entrega, da mesma forma, que através daquela mulher, a Samaria, a Samaria foi evangelizada, aquela localidade, foi evangelizada, Jesus também, vai levar você para casa, para transformar a sua casa, a Samaria, é a sua cidade, você é como essa samaritana, deixa aqui o cântaro, das suas dores, você não vai voltar para a sua casa, com esse cântaro das dores, dos sofrimentos, das mágoas, dos pecados, está aqui aquele que lava a sua alma, está aqui que lhe lava o seu coração, e você com todo o coração, diga, eu te entrego, Jesus, eu te entrego, Jesus, a minha vida, a minha vida, eu sei que o Senhor tem sede, eu tenho sede, da minha entrega, da minha entrega, eu te entrego agora, Jesus, eu te entrego agora, Jesus, sei que tem sede, da minha entrega, Jesus, eu tenho sede, eis-me aqui, Senhor, da tua alma, faça de mim o que tu queres, Senhor, eu tenho sede, eis-me aqui, Jesus, da tua entrega, diga, eu me entrego, Jesus, eu me entrego a ti, deixa o resto, eu te entrego, fica comigo, eu coloco nos teus pés, da minha vida, sou o teu Deus, eu entrego o cântaro, da minha vida, eu te entrego, Jesus, deixa o resto, fica comigo, sou o teu Deus, teu pai, teu amigo, o pai procura, o pai procura, o pai deseja, o pai deseja, o pai procura, o pai deseja, adoradores, eu te amo, Jesus, o pai procura, adoradores, o pai deseja, adoradores, graças e louvores, se dêem a todo momento, Jesus está no meio de nós, é ele quem sacia, a nossa sede, e enquanto Jesus passa no meio de nós, ele vai curando, muitas carências, você que está num relacionamento, errado, e não tem forças para sair, o Senhor está te dando esta graça, nesse momento, de você romper, com a vida velha, que você tem levado, para uma vida nova, uma vida plena, porque ele está no meio de nós, o pai te procurava, ele te procura, para uma vida nova, obrigada Jesus, bendito seja o Senhor. Eu gostaria, só de chamar a atenção, para um detalhe tão bonito, nosso bispo, Dom José Cafalcão, retirou o Solidel, só para Deus, é uma reverência, que o bispo faz, na consagração, e diante do Santíssimo, para dizer, eu sou de Deus, nada é mais do que Deus, estende sua mão e fala, só lhe Deus, só para Deus, sou só de Deus, diga, sou só de Deus, sou só de Deus, sou só de Deus, todo o que é meu, é Teu Senhor, eu Te adoro, do fundo do coração, Te adoro, do fundo do coração, muito obrigada Senhor, presença real, na hóstia santa, presença real, de Cristo Jesus, cordeiro e molado, puro e sem mancha, O Cordeiro é o Filho, de Deus Criador, eu Te adoro, eu Te adoro, eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te louvo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te espero, eu Te espero, eu Te espero, meu Senhor, O pão que alimenta, e dá vida eterna, é o corpo, de nosso Senhor, o pão que alimenta, e dá vida eterna, o pão é o corpo, de nosso Senhor, o vinho que salva, e me dá coragem, o vinho é o sangue, do meu Redentor, eu Te adoro, eu Te adoro, Eu Te louvo, Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo, Eu te espero, meu Senhor Jesus, eu te amo tanto O Senhor me dá a imagem da mão dEle sendo repousada Sob a cabeça de pessoas que tem perturbações, insônia Desmaios, convulsões, arritmia O Senhor está tocando uma pessoa que tem ovos de solitária calcificados Que não tem solução, que leva você a desmaios A perda da consciência Jesus colocou a mão em cada um desses pontos Você não terá mais essas convulsões Essa dor de cabeça Também Jesus toca uma mulher Entrou em torno de cinquenta anos de idade Que ela tem convulsões emocionais Você convulsiona depois de a idade madura Você começou a ter esses ataques epiléticos E Jesus está curando agora de uma vez por todas Também isso me dá a imagem dEle tocando Você que tem um problema muito sério nos rins E esses rins estão hoje funcionando em torno de trinta por cento Com risco de ir para a hemodiálise O sangue de Jesus está percorrendo agora Dia após dia Você vai notar que a sua função renal Cada vez vai melhorar ao invés de piorar Porque você tem uma família para criar Você é uma pessoa nova Você tem um histórico na sua família De pessoas que muito precocemente os rins Iam à falência Você tem histórico na família E Jesus curou agora os seus rins Você pode dizer Eu tomo posse Jesus Em voz alta você está aqui E você também em casa Diga eu tomo posse Eu tomo posse Senhor Obrigado Jesus Obrigada Jesus Deixe-se tocar por Deus Você que está com o seu coração ferido Magoado Ressentido O amor de Deus É derramado em seu coração Para que você tenha agora Diante do Senhor A força E a disposição Do seu coração Em perdoar Assim como Ele perdoa Os seus pecados O Senhor O Senhor O Senhor convida você A perdoar A cura acontece No perdão Dos nossos pecados E no perdão Ao outro Aproveite esse momento De adoração Mergulhe Sua alma No Senhor E deixe-se curar Pela sua presença Eucarística Eu confirmo Essa cura Coloque aqui Nos pés de Jesus As pessoas Que feriram Teu coração Perdoar Não significa Concordar Com o mal Que a pessoa fez Talvez não vai ser Nem possível Conviver Mas tira agora Do coração Essa raiva Entrega O perdão É dom de Deus Mas é decisão Humana Também Por nossas Forças humanas Nós não conseguimos Entra A graça Divina Mas você tem que pedir Me ajuda Jesus Fala para Ele Me ajuda Me ajuda Jesus O Senhor me mostra Uma pessoa Que tem uma gastrite H. pylori Essa bactéria No esôfago E no estômago Tudo Toda origem É uma mágoa Você que começou Com câncer No intestino Também Você teve que tirar Um pedaço Do intestino E está em observação Outros pontos Do intestino Onde surgiram Pólipos Perigosos A origem É a mágoa Perdoa Decida Perdoar Deus sabe O que você passou Foram momentos De Humilhação Que você passou De perdas De decepção Mas Jesus Não quer Que você fique Com essa ferida Remoendo Doendo Sangrando Purulenta Dentro do coração Diga para Jesus Me ajuda Senhor A partir deste momento Que você decidir Perdoar Nenhuma célula Cancerígena Vai prevalecer Do seu intestino Nenhuma Jesus está limpando Mas primeiro O coração Tem que ser Limpo Purificado Diga Eu quero Jesus Eu quero Perdoar Fala Eu quero Eu quero Tem uma pessoa Que tem um ódio Mortal Aqui Você estava Planejando Uma vingança Você não vai Se vingar Você vai Deixar A justiça De Deus Agir Mas olha Você estava Planejando Uma vingança Você estava Pensando Na morte Dessa pessoa A mágoa É tão grande O que você Passou De perdas De humilhação Foi tão Grande Que você Estava Pensando Em se Vingar De uma Forma Extrema Vou pedir Que você Não tenha Vergonha Você Que estava Com esse Ódio Você vai Receber Uma bênção Muito grande Na sua vida As coisas Irão Fluir Na sua Vida Mas você Tem que Renunciar Ao ódio E a Vingança Eu peço A essa pessoa Que fique Em pé E levante O braço Você que Precisa Renunciar A essa Vingança Fique em pé Ego Ego braço Isso mesmo Ego braço Meu irmão Jesus viu Sua dor Jesus viu Que você Passou E você Corajosamente Levantou O braço Deus vai Fazer Justiça Agora Porque você Abriu mão De fazer Justiça Com as Próprias Mãos Aquele Que julga Com justiça Tomou A sua Causa Nas Mãos Dele Glórias A ti Senhor Obrigado Jesus Obrigada Jesus Assim como O Senhor Amou Tanto Aquela Samaritana O Senhor Derrama O Seu Amor Sobre Você Sobre Cada um De nós Mas sobre Você Que há Muitos Anos Não Busca O Sacramento Da penitência Você Que há Muito Tempo Até Mesmo No Fundo Do Seu Coração Você Sabe Que Precisa Confessar Mas Você Ainda Não Deu Esse Passo Senhor Agora Olha Para Você Como Olhou Para Samaritana Para Que Você Volte Para Ele Através Do Sacramento Da Penitência Não Tenha Medo Você Que Muitas Vezes Foge Da Confissão Por Medo Por Vergonha Até Mesmo Por Nem Saber O Que Dizer Ao Sacerdote Senhor Agora Derrama Sobre Você O Amor Dele Para Que Você Volte Ele Derrama Sobre Você A Misericórdia Para Que Você Saia Dessa Situação A Misericórdia Divina É Derramada Para Que Você Saia Do Pecado Sem Medo E É Isso Que Deus Está Fazendo No Seu Coração Derramando A Misericórdia Dele Para Que Você Saia Do Pecado Sem Medo Saia Busque De Todo Coração O Senhor Ele Quer Entrar Na Sua Alma Pelo Sacramentos Nós Te Adoramos Senhor O Senhor Tocou Aqui Tem mais Dez Mulheres Que Tiveram Aborto Espontâneo Confirmo Você Você Queria Muito Ter Um Nenenzinho Mas Por Um Problema Seja Trombofilia Má Formação Útero Policístico Ou Ou Alguma Intercorrência Durante A Gravidez Você Queria Muito Ter A Criança Mas Doeu Quando Você Teve Que Fazer Aquela Curetagem Você Queria Um Nenenzinho Mas Agora Chegou Sua Hora Eu Vou pedir Que Vocês Que Tiveram Esses Abortos Espontâneos Fiquem Em pé Você Que É Mulher E Deseja Ser Mãe Minha Irmã Você Que Está Aqui Na Frente De Preto Levante A Mão Você Vai Passar O Dia Das Mães Grávida Você Vai Receber E Não Vai Perder Esse Nenê Eu Peço Que As Mulheres Que Desejam Engravidar Levante As Mãos Onde Vocês Estão E Vou Pedir Que Quem Estiver Próximo Estenda As Mãos Para Essas Mulheres Que Estão Estende A Mão Para Mulher Que Está Mais Perto De Você Toque Nessa Irmã Que Está Mais Perto De Você Se Possível Jesus Só Que Disse Deixai Vir A Mim As Criancinhas E Não As Impeçais Toca Nesses Ventres Que Venham Crianças Para Melhorar O Mundo Santos E Santas Eu Quero Te Pedir Jesus Que Venham Crianças Para Alegrar O Lar Para Dar Sentido Esse Matrimônio Em Teu Nome Jesus Que Seja Quebrada Toda Maldição E Todo Voto Interior Maldito Que Impedia Essa Gravidez E Todo Medo De Engravidar Medo Do Parto Medo De Não Ter Uma Criança Perfeita E Te Peço Ainda Jesus Que Essas Crianças Serão Colocadas Nesses Ventres Maternos Que Que Possam Ir Sãs E Salvas As Águas Do Batismo Te Peço Jesus Que Por Intercessão De Nossa Senhora Que Todas Essas Mulheres Possam Ser Mães Felizes Eu Te Louvo Jesus Pela Chuva De Amor Que Está Sendo Derramado Nesse Lugar Você Está Sendo Curada Mesmo Diante De Jesus Você Recebeu Uma Graça Sem Fim E Pedimos Isso Através Do Imaculado Coração De Maria Para Que Deste Coração Brote A Oração Perfeita Que Vá Ao Coração Sagrado De Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Obrigado Senhor Pode Aplaudir Jesus Virão Muitas Crianças Muitas Glorios Glorioso Glorioso Amado Senhor Perante Os Vossos Pés Diante Da Vossa Majestade Reconhecemos Que Vós Sois O Eterno O Altíssimo O Glorioso O Onipotente Deus Sim Senhor Nós Vos Suplicamos Protegei a Vossa Igreja Protege Senhor Protegei o Santo Padre Os Bispos Os Sacerdotes Protegei os Religiosos Protege Senhor Protegei todos Os Leigos Protegei o Mundo Inteiro Nesta Hora Decisiva Da História Em que Os Ataques Do Inimigo Têm Sido Tão Ferozes Tão Vorazes Tão Perigosos Pela Vossa Providência Sustentai-nos Defendei-nos Com a Força Do Alto Que É O Vosso Espírito Santo Santificai Os Nossos Corações Alargai No Íntimo De Nossa Alma O Espaço Que Queremos Que Seja Unicamente Vosso Eu Estou A Porta E Bato Se Alguém Abrir Entrarei E Cearemos Juntos Eu Com Ele E Ele Com Migo Aceitamos Senhor Confessamos Atestamos Prometemos E Consagramos A Nossa Vida A Vós Vinde Habitar Em Nossos Corações Em Nossas Famílias No Nosso Ambiente De Trabalho Nas Nossas Comunidades Vinde Ser Com Vosso Espírito O Doce Hálito De Nossa Alma O Refúgio Dos Pecadores A Paz Para As Nossas Consciências A Felicidade Que Não Se Encontra Se Não Em Vós Nós Vos Adoramos Nós Vos Adoramos Nós Vos Glorificamos Nós Vos Glorificamos Nós Vos Rendemos Graças Por Vossa Imensa Glória Amém Vamos Agora Nos Preparar Você Que Está Pela Rádio Para Receber A Benção Vamos Cantar Tão Sublime Sacramento Tão Sublime Sacramento Adoremos Neste Altar Pois O Antigo Testamento Deu ao Novo Seu Lugar Vem A Fé Por Suplemento O Sentidos Completar E ao Eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E Trindudemos A A Alegria Do Louvor Amém 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 Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Dai-nos venerar Com tão grande amor O mistério de vosso corpo E de vosso sangue Que possamos colher Continuamente os frutos Da vossa redenção Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 Eu canto e vocês repetem. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Seu Santo Nome. Bendito seja Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. Bendito seja Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus No santíssimo sacramento do altar Bendito seja Jesus No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição Bendita seja a sua Gloriosa Assunção Bendita seja a sua Gloriosa Assunção Bendita seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu cartíssimo esposo Bendita seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Oremos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso Santo Padre o Papa Sobre o nosso Bispo Sobre o nosso Paroco E todo o Clero Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas Constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dá-lhe ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade Favorecei com os efeitos As nossas orações Indulgências dessa adoração Cantemos o Pai Nosso Ave Maria Glória ao Pai Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Eu te adoro Eu te louvo Eu te louvo Eu te amo Eu te espero Meu Senhor Meu Senhor Presença real Na hóstia santa Presença real de Cristo Jesus Cordeiro imolado, puro e sem mancha O Cordeiro é o Filho de Deus Criador Canta com a alma Eu te adoro Eu te louvo Eu te louvo Eu te amo Eu te espero Meu Senhor Pão que alimenta e dá vida eterna É o corpo de nosso Senhor O pão que alimenta e dá vida eterna O pão é o corpo de nosso Senhor O vinho que salva e me dá coragem O vinho é o sangue do meu Redentor Canta, canta pra valer Eu te amo Eu te louvo Eu te amo Eu te espero Meu Senhor E aplauda o Senhor com toda a força Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou Ao toque da trombeta Eleve os seus braços Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Ele virá Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Canta pra Ele Adoremos a Deus Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações Por entre aclamações Por entre aclamações O Senhor retornará O Senhor virá Ao toque da trombeta Com os anjos Com os anjos Com os santos Com a Virgem Mãe de Deus Com a Virgem Mãe de Deus Renderemos louvores Aquele que vencer Eleve os seus braços Adoremos a Deus Adoremos a Deus Louvores Louvores Continuarmos a Deus Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Espírito se derramou O Senhor renova O Senhor renova a face da terra Por entre aclamações O Espírito se derramou O Senhor renova a face da terra Cante, adoremos Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Força Adoremos Louvores Ele virá Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Ele virá Ele virá E aplauda o Senhor com toda força E de álá R encara Iri alá Iri alá Bara Leira Movores